O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó Só nasceu em manteleado Chega fim de semana Vamo beber dobrado Vovó se preocupa Com a farra dos latins E fica na calçada Só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô